Pois é, meu povo, assim como qualquer digital influencer que se preze nesse mundo, a Ronin fez uma plástica, uma dentadura facial, qual que é o nome? Harmonização facial, dentadura facial, complicado, né, mano? Ficou um pouquinho com cabeça de Minecraft, confesso, não achei tão bacana assim, mas eu acho que ficou mais próxima da realidade do que era antes, tá ligado? Mais próxima, de fato, de uma japonesa, né, de uma oriental, digamos assim, do que era antes. Eu tô aqui hoje pra poder fazer uma partidinha com ela, vou mostrar pra vocês durante a própria partida, eu creio que muitos de vocês já viram, mas do mesmo jeito, eu quero deixar registrado aqui o dia que a Ronin fez dentadura facial, não é dentadura, cara? Fez harmonização facial, eu quero deixar claro aqui, olha aí, ó, ela tá muito diferente daquela imagem, né, vamos combinar. Meu jogo tá na qualidade média, mas tipo, você vê o Dallas, por exemplo, não muda tanto, a Switchblade, o Trent também não, mas ela em si tá muito diferente daquela pose que ela fica, dessa imagem que a gente vê dentro do jogo aí, né, mano? Mas enfim, faz parte, né? Vou até aproveitar pra jogar com ela também, por causa que eu tô agora no caminho de pegar nível 5 com a SLC, velho. E eu tô cada vez mais aí precisando pegar as manhas com ela. Mas ó, dá uma olhadinha nisso, velho. Sei lá, aqui em game ficou meio esquisito, tá ligado? Eu sinceramente achei meio esquisitinho, mas tá mais próximo de um oriental igual do que era antes, tá ligado? Pelo menos na minha visão. Tem até uma imagem que inclusive eu usei de capa, até postei inclusive aqui na comunidade do canal, na época que foi anunciada essa mudança. Enfim, tudo bonitinho aqui que eu postei pra vocês, e eu vou colocar essa imagem aqui na tela agora pra você poder dar uma olhada, mano. Se liga, o que você achou? Você achou que realmente fez diferença? Você achou que ficou mais bacana? Na minha visão antes, apesar de tá mais bonitinha, parecia um trabalho meio tipo, ah, beleza. A criança fez ali uma modelagem 3D. Tá ligado? Não tava uma parada, digamos que tão realista, tão próxima do bagulho. Nossa, se eu tivesse jogado um pouquinho mais pra cá só, velho. Só um pouquinho. Ai, nossa, já não comecei muito bem aqui, mano. Mas enfim, antes tava um pouco mais bonito, mas parecia que era tipo algo um pouco menos realista, sabe? Nem sempre o realista é o mais bonito, né? Caraca, aí é... aí é bala, hein? Um tiro boa, moleque, meu Deus do céu. Eu não vou arriscar, por causa que ele vai voltar com 80 de vida, eu tô com 22. Então eu não acho que seria muito interessante eu arriscar voltar e morrer pro Shaq, não, né, mano? Eu gosto de fazer... de deixar o cara reviver pra poder pegar mais uma kill. Quando ele... Opa, a faquinha levou. Quando eu tô com bastante vida. Agora, quando eu não tô, eu nem acho que vale a pena. Deixa eu ver, cadê? Eu senti que tava aqui. Nice, levamos aqui também, legal. Meu Deus do céu. De costa, realmente, não dá pra perceber absolutamente nada, né, mano? De diferente, vamos combinar. Cara, eu vou jogar aqui, velho. E aí, quando o cara abrir a fita aqui do outro lado... Não. Vai explodir, vai ser em mim aqui, se eu não ficar esperto. Mano, tem muita gente aqui, velho. Ai, caraca, é, aqui tem muita gente, mano. Alguém vai se dar uma fugidinha sincera. Nice. E, realmente, nessa atualização só foi a Ronin mesmo que mudou, viu, meu povo? Eu percebi, sabe uma coisa também? Que quando foi a Lancer que mudou, lá em abril, Eu não sei se vocês lembram. Mas em abril a Lancer mudou também, mudaram o rosto dela. Tem até a imagem, eu vou colocar a imagem pra vocês poderem ver também. Quando teve essa mudança lá em abril, eu percebi que as pessoas acharam realmente mais bonita, tá ligado? E no caso da Ronin, não. No caso da Ronin, eu percebi que dividiu realmente mais opiniões. Olha aqui, ó. Diretamente do Morro do Rio de Janeiro. Tá ligado? Agora tá um pouquinho mais parecido. Não sei se... Uma coisa que me lembrou bastante, que até na época que foi anunciado, eu tinha acabado de assistir, Foi aqueles personagens do Round 6, mano. Teve uma personagem que ela chegou até o final lá, que é... Opa, calma aí. Ah, spoiler aqui também, né? Se você não assistir até hoje, também, pelo amor de Deus, né? Vai tomar vergonha na cara. Meu Deus! Triple kill! Triple kill! Meu Deus do céu! Que delícia! Que delícia esse triple kill de granada, moleque! Sem maldade. Enfim, fazia tempo que eu não mandava um desse, hein? Mas enfim, na época que eles anunciaram, eu tava mais ou menos naquela série do Round 6, tá ligado? Eu achei muito parecido com o personagem de lá. Apesar da galera de lá ser coreano, né, mano? Eu sei que não é todo mundo igual, né, mano? Não quero ser xenófobo de alguma forma. Mas, sabe, tipo, realmente eu achei muito parecido com uma das personagens de lá, sabe? Pelo menos aqui em game ela ficou muito parecida. Naquela imagem lá que ela ficou com a cabeça mais quadrada, não ficou tão parecida, não. Mas é efeito da humanização facial, né, mano? Tem pessoas que às vezes metem a humanização facial pra poder ficar mais bonita. Fica parecendo a cabeça de Minecraft. Né? Fica parecendo a cabeça de Minecraft, um lula molusco, quando bateu a cabeça na porta. Não fica? Tem muito, tem muito disso, cara. Acontece. Opa. Nossa. Se reviveu o maluco, só deu uma bingo, bada. Nice. Meu Deus do céu, essa parte daqui tá frenética, hein, meu povo? De verdade. E deixa aqui embaixo a opinião de vocês, viu, gente? Tanto baseado no que vocês viram, quanto baseado nessa comparação aí também que eu fiz. Ah, toma aí. Ai, nossa senhora. Eu realmente, eu tenho que... Eu tenho que treinar de novo essa brisa de... Como eu posso dizer, essa brisa de jogar faquinha no chão e atirar, porque, meu Deus do céu, agora eu perdi uma kill fácil por besteira. Bem dizer, foi por besteira mesmo, né? Se eu tivesse dado um tirinho simples ali, eu teria matado ele. Tá, deixa eu ver aqui. Tenacidade, eu não sei se eu vou pegar tenacidade, eu tiro rastreador, então se eu melhoro a granada. Sei lá, eu tô meio em dúvida, mas essa partida tá gostosinha de jogar, viu, mano? De verdade. Não tá uma partida fácil, ao ponto de ficar sem graça, e ao mesmo tempo não tá uma partida difícil, ao ponto de não dar nem pra comentar nada. De ter que ficar se concentrando muito, sabe? Tá bem legal, pra falar a verdade, viu? Mas, enfim, decidi melhorar aqui a minha granada mesmo, viu, meu povo? Melhorei dois níveis aqui. Os malucos já tão vindo também por aqui. Cara, fazer uma rota diferente aqui do meu time, viu? Nice. Subir aqui o cara vai tomar, velho. Só vou deixar plantadinha ali, esperando o malandro pra poder fazer a colheita. Olha isso, truta. Meu Deus do céu, agora acho que pinta um double, hein, galera? Ah, eu falei! Eu falei, mulher, que eu falei. Pode me chamar de Michael Jordan das Granadas, moleque. Você tá ma... Só não me chama de... Senhor Óculos, porque eu não consigo enxergar essas minas, velho. Nossa, é complicado, né, mano? Sempre vem pra brochar essas fitas, né, velho? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Boa, velho! Você é top, moleque! Caraca, velho, representou demais aqui agora, velho. Ainda bem que o Shaq não prestou atenção também, né? Mas, enfim, GG. Vamos ver aqui, tenacidade... É, eu vou pegar a tenacidade aqui, vai. Vamos tumultar no bagulho. Mas, realmente, mano, eu... Eu não sei, eu achei mais feia. Realmente achei mais feinha. Já tava acostumado com aquela aparência de antes. Eu não ligo tanto assim pra isso, não... Simplesmente não me importo, tá ligado? Mas, mudou, né? Mudou, e aí por isso que eu tô trazendo o vídeo aqui pra vocês. E é, obviamente, a opinião de vocês, assim como eu já pedi aqui... Meu Deus do céu. Achei que podia pegar alguém daqui, acabou não pegando. Aqui em cima tá o Shaq, né, mano? Esse Shaq, ele é bem chato. Olha ele aí, ó. Ainda bem que eu fiquei escutando os passos, velho. Às vezes eu fico um pouquinho quieto aqui durante o vídeo, galera. É justamente pra isso, beleza? Pra poder, às vezes, escutar os passos e conseguir matar o maluco. Porque, como eu falo pra caramba... Como eu falo pra caramba, às vezes a minha voz em si me atrapalha, né, mano? De escutar o que tá rolando na partida. É, esse é um dos motivos, inclusive, que eu não trago muita play aqui de demolição, né? Mas, assim como eu falei pra vocês nos vídeos passados, aí eu pretendo trazer, sim, no futuro, tá bom? Aqui, esse Shaq é esperto, cara. Certeza que tá ali só comendo parede. Nice. Aí, GG. Aqui, como ele tava... Como eu tava com bastante vida, eu confiei em deixar ele sobreviver. Ele se reviver, no caso, né? Pra poder fazer mais um abate. 22 abate aqui na farofa, hein, mano? Cê tá maluco, velho. Nós estamos top demais. Ó, aqui eu vou jogar aqui. E aí, quando o cara subir, pega, mano. Não, os malucos, na verdade, eles estão lá do outro lado ainda, né? Na real, eu vou vir aqui, vou puxar essa faca. Nice. Deu 125, sente, já jogou o drone. Se sente aqui do time dos caras, também joga bem, viu, mano? De verdade. O maluco tem noção toda hora que ele faz o básico, né, mano? Mas, às vezes, tem muita gente que a gente sabe aqui no road. Meu Deus! Agachadinho, gameplays, mano. O tiro passando por cima da careca da Ronin, que não tá careca nessa skin, né? Passando por cima da mente dela. Cara, mais essa arminha aqui. Meu Deus do céu. Caraca, bicho, o que que é isso, mano? Tá muito frenético isso daqui, velho. Agora o nosso time deu uma disparada na frente, hein, mano? Nice. Cê é louco. E o pai tá jogando muito, viu, rapaziada? Queria falar não, mas o pau tá 11, viu? Didi, moco. 30 abate aqui pra conta do pai. Didi. Jogamos na esse bagulho top. E, de fato, eu quero saber o que que você achou dessa mudança aí com relação a Ronin. Cê achou da hora? Cê achou que tava mais bonita antes? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Beleza? Tamo junto, então, galera. Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui!